Meu nome é Adriano Bueno, eu sou candidato a vereador pelo PT aqui em Campinas. Esse vídeo é pra você, jovem eleitor. O Partido dos Trabalhadores tem mais de 30 anos de história no Brasil. Ao longo desses mais de 30 anos, o PT combateu a ditadura militar, liderou greves no ABC, fez oposição dura ao Collor, ao Sarney, ao Fernando Henrique Cardoso. Muito provavelmente, quando vocês despertaram para a política, o PT já era governo federal. Em 2003, o Partido dos Trabalhadores elegeu um metalúrgico trabalhador operário, o Lula, como presidente da República. Quando o PT se tornou governo, ele derrotou o projeto neoliberal representado pelo PSDB no país. O PT implementou diversas mudanças com o Lula, através de dois mandatos, depois com a Dilma. Essas mudanças transformaram positivamente o nosso país. Se o desemprego é menor, o salário teve aumento real, os brasileiros se alimentam melhor, têm condição, muitas vezes, de comprar um carro zero quilômetro, de viajar de avião. Mas o Brasil ainda é um campeão da desigualdade social. Sabemos que há muito por fazer no nosso país. O PT contribuiu para uma mudança no Brasil, entre outras coisas, porque acreditava numa mudança profunda na nossa sociedade, na derrubada do capitalismo e na construção do socialismo. É verdade que uma parte do PT já não acredita mais nessa mudança profunda. Eu falo como integrante de uma outra parte do PT, aquela que mantém viva a sua crença de que é possível superar as injustiças do sistema capitalista através da construção de uma sociedade socialista. No Brasil de hoje, existem fundamentalmente dois grandes projetos em disputa na nossa sociedade. Um deles é o projeto neoliberal, representado principalmente pelo PSTB. O outro é o projeto democrático popular, representado principalmente pelo PT. Nós, socialistas que estamos no PT, reconhecemos os avanços realizados pelos governos do PT e lutamos para aprofundá-los, criando condições e acumulando forças para as transformações ainda maiores que estão por vir. Lutamos pelo crescimento e pela radicalização do PT ao mesmo tempo, entendendo que esta radicalização deve passar pelo projeto democrático e popular para chegar ao socialismo. O Partido dos Trabalhadores é um patrimônio da classe trabalhadora. É o maior instrumento de luta que os trabalhadores já construíram no nosso país. O PT foi forjado nas lutas populares do movimento estudantil, da intelectualidade, das pastorais da igreja, do sindicalismo, das feministas, do movimento negro e do hip-hop, que é o movimento que eu escolhi para militar. Os trabalhadores brasileiros, eleição após eleição, depositam as suas esperanças no PT, o que mostra a força que o nosso partido tem como referência para a classe social que ele quer representar na política. Não existe solução mágica para a luta política no Brasil. Se nós não temos força para garantir a radicalização do PT, muito menos força nós vamos ter para construir um novo projeto partidário alternativo ao PT, uma tarefa que pode demorar mais 30 anos da nossa história. É por isso que eu não abro mão de disputar os rumos do PT e me mantenho firme na luta. Convidamos você, que é jovem, a juntar-se a nós nesta luta. Participe da nossa campanha eleitoral. Tome partido. Feliz seu PT. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri